Tenho medo de sofrer na pele tudo outra vez Tenho medo da solidão, invadir meu coração Eu já mei uma vez, sofri muito em perder alguém O amor em quem confiei, tive medo de amar também Hoje sou um sonhador, sozinho A procura de um grande amor, pra me realizar Pode até não dar em nada, basta o brilho de olhar Tenho que perder o meu medo de amar Sai medo de amar, não posso ficar sozinho Preciso recomeçar Eu preciso de uma paixão Se alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração Sai medo de amar, não posso ficar sozinho Preciso recomeçar Eu preciso de uma paixão Que alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração Tenho medo de sofrer na pele tudo outra vez Tenho medo da solidão, invadir meu coração Eu já mei uma vez, sofri muito em perder alguém O amor em quem confiei, tive medo de amar também Hoje sou um sonhador, sozinho A procura de um grande amor, pra me realizar Pode até não dar em nada, mas no brilho de olhar Tenho que perder o meu medo de amar Sai medo de amar, não posso ficar sozinho Preciso recomeçar Eu preciso de uma paixão Se alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração Sai medo de amar, não posso ficar sozinho Preciso recomeçar Preciso recomeçar Eu preciso de uma paixão Se alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração Sai medo de amar, não posso ficar sozinho Preciso recomeçar Eu preciso de uma paixão Se alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração Se alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração Por favor não se meta jamais em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor Se alguém para encarar comigo e ser a dona do meu coração Nem vem Nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem Nem vem Aliás, esse tratando de amor eu estou muito bem Alô, Edgar, mão branca De morrer de amor De morrer de amor por mim Sabendo que não estou afim de você Aliás, esse tratando de amor eu estou muito bem Cai fora Cai fora Esse papo de morrer de amor É coisa de amor é coisa de amor É coisa de revista Sem essa história louca de amor A primeira vista Nem vem que não tem Nem vem Nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem Nem vem Aliás, esse tratando de amor eu estou muito bem Aliás, esse tratando de amor eu estou muito bem Aliás, esse tratando de amor eu estou muito bem Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu fingi a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fia Ana Maria tinha dono e não sabia Mas quem queria? Pra bem dizer, foi sem querer Mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, fiquei na vida de ilusão Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu, Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro um beijo Matar o meu desejo Como eu queria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca e ser de você Eu dei um beijo Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu pedi a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fia Ana Maria Tinha dono e não sabia Mas quem queria Mas quem queria? Mas quem queria? Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, fiquei na vida de ilusão Agora, Deus, Ana Maria Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu, Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Como eu queria Como eu queria Dar outro um beijo Matar o meu desejo Como eu queria Ana Maria Ana Maria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca e ser de você Ana Maria Como eu queria Dar outro um beijo Matar o meu desejo Como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca e ser de você Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você No nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Últimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa Que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você Gosto quando estou com você Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Somos carne e unha Estrada certa Que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos feitos um pro outro Nesta festa de rodeio Tem cowboy, tem vaqueiro e muita mulher no salão Com você vou me agarrando Com você quero dançar Pego na cintura dela no cangote Vou cheirando até o dia clarear A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer O forró que tem roberio O forró fica de pé Chocolate Menina, me dê amor Chocolate Pra laçar meu coração Chocolate Nesta festa de rodeio Tem cowboy, tem vaqueiro e muita mulher no salão Chocolate Com você vou me agarrando Chocolate Com você quero dançar Chocolate Pego na cintura dela no cangote Vou cheirando até o dia clarear A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer O forró que tem roberio O forró fica de pé O forró fica de pé A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer O forró que tem roberio O forró fica de pé A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher A gente vê, a gente quer Uma cachaça, um forró, uma mulher Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração me esperando por você? Me diga, o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você? Diga que eu sou o homem que te adora Que você, a toda hora, tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Vou saber o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Vem pra mim Esperei a vida inteira você me dizer que sim Eu sempre te amei Sempre te esperei Não faz assim, sem você a minha vida desespera tão ruim Eu sempre te amei Me dê uma chance de mostrar que esse amor que eu sinto não tem mais fim Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui, tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor É tão grande a minha dor Sem você aqui, tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te esperei Beto Barbosa Anjinho dos teclados Wesley dos teclados Muito obrigado! O velho e seus teclados Te peço pra voltar pra mim Não posso ficar assim nessa solidão Sem você na minha vida Sem você na minha vida eu sou metade E quando penso em você eu morro de saudade Diga por que me deixou sozinho Se a gente era tão feliz por que me deixou Você fugiu do meu olhar Mas no meu coração você ficou Um grande amor não se acaba assim Volto à casa te esperando Meu grande amor Te peço pra voltar pra mim Não posso ficar assim nessa solidão Sem você na minha vida Eu sou metade Eu sou metade E quando penso em você eu morro de saudade Diga por que me deixou sozinho Se a gente era tão feliz por que me deixou Você fugiu Você fugiu do meu olhar Mas no meu coração Mas no meu coração você ficou Um grande amor não se acaba assim Volto à casa te esperando Meu grande amor Diga por que me deixou Diga por que me deixou sozinho Se a gente era tão feliz por que me deixou Você fugiu do meu olhar Mas no meu coração você ficou Um grande amor não se acaba assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Pra viver em outros braços eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom Pra viver em outros braços eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for De mim não guardes rancor Nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim De mim não guardes rancor Nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora A festa tá boa Quem arrasta pé Sou o pior Tô no meio No rodeio de mulher A festa tá boa Quem arrasta boa Quem arrasta pé Sou o pior Tô no meio No rodeio de mulher Com meu laço Vou laçar seu coração Com minha viola Estou com a solidão Eu tô de bem No meio da mulherada Tem que ser macho Encarar essa parada É dois pra lá Meu bem É dois pra cá Amor Não vai e vem Do taquitá Eu tô que vou É dois pra lá Meu bem É dois pra cá Amor Não vai e vem Do taquitá Eu tô que vou A festa tá boa Quem arrasta pé Sou o pior Tô no meio No rodeio de mulher A festa tá boa Quem arrasta pé Sou o pior Tô no meio No rodeio de mulher A festa tá boa Quem arrasta pé Sou o pior Tô no meio No rodeio de mulher A festa tá boa Quem arrasta pé Sou o pior Tô no meio No rodeio de mulher Com meu laço Vou laçar seu coração Salve o Brasil Que é pintar campeão Eu tô de bem No meio da mulherada Tem que ser macho Pra encarar essa parada É dois pra lá Meu bem É dois pra cá Amor Tu vai e vem Do taquitá Eu tô que vou É dois pra lá Meu bem É dois pra cá Amor Tu vai e vem Do taquitá Eu tô que vou É dois pra lá É dois pra lá Meu bem É dois pra cá Amor Tu vai e vem Do taquitá Eu tô que vou É dois pra lá Meu bem É dois pra cá Amor Tu vai e vem Do taquitá Eu tô que vou Eu tô zangado sim Eu tô zangado sim Eu tô zangado 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 Vou tomar todas Hoje eu tô apaixonado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Tô pela vez Hoje amanheci Eu tô zangado Eu tô zangado Eu tô zangado Vou tomar todas Hoje eu tô apaixonado A mulher que eu amo me deixou Foi embora para onde eu não sei Até agora ela não telefonou Me pergunto onde foi que eu errei Tudo que ela me pediu dei com amor Casa bonita Casa bonita Carro novo E joia rara Mas tudo isso Para o alto Ela jogou De ser de mim Por isso eu vou encher a cara Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Tô pela vez Hoje amanheci virado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Vou tomar todas Hoje eu tô apaixonado Eu tô zangado Eu tô zangado Eu tô zangado Tô pela vez Hoje amanheci virado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Vou tomar todas Hoje eu tô apaixonado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Tô pela vez Hoje amanheci virado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Vou tomar todas Hoje eu tô apaixonado Ela foi embora Nem se despediu de mim Na verdade me deve explicação Já descobri porque ela agiu assim Me fez sofrer tanto o meu coração Fui homem bom Fiz tudo pra te agradar Mas quando ela descobriu Mas quando ela descobriu que era paixão Pisou em mim Fez tudo pra machucar Vou tomar todas Pra matar a solidão Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Tô pela vez Hoje amanheci virado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Vou tomar todas Hoje eu tô apaixonado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Tô pela vez Hoje amanheci virado Eu tô zangado Sim Eu tô zangado Vou tomar todas Hoje eu tô apaixonado Eu tô zangado Eu tô zangado Eu tô zangado Eu tô zangado OraSi Você já me bate emino Eu tô zangado Tá oh Agora eu tô aqui Vou awarded Eu Hunt Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar o fim Desiste amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No fio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance pensar muito mais Sonhos de sonhão espalhados pelo ar Vidas divididas como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No fio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol do amanhecer Agora sim, distante Não sou mais como antes Nem tenho forças Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No fio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance pensar muito mais Sonhos de sonhão espalhados pelo ar Vidas divididas como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No fio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Não sei mais Não sei e nem quero ficar Não sei mais Não sei e nem quero viver Viver sem teu amor O cura canta mais O cura canta mais O cura canta mais Quanto tempo faz que estamos juntos A gente já se entende há muito tempo assim Mas quando você fala em casamento Acaba me ferindo sem querer ferir Vivendo há tempo juntos já estão casados Também não quero andar tão complicado De amarrar a minha vida com a de ninguém E com o passar do tempo vê que é só besteira Só casar não pode ver uma vida inteira O amor pode dar certo tem que querer bem Quem casa cedo fica separado Devia ser processado Casar antes dos 40 Eu paquero namoro sem compromisso Casamento é um risco e eu não quero me arriscar Quem casa cedo fica separado Devia ser processado Casar antes dos 40 Eu paquero namoro sem compromisso O casamento é um risco e eu não quero me arriscar Roberto e seus teclados O cura canta mais Quanto tempo faz que estamos juntos A gente já se entende há muito tempo assim Mas quando você fala em casamento Acaba me ferindo sem querer ferir Vivendo há tempo juntos já estão casados Também não quero andar tão complicado De amarrar a minha vida com a de ninguém Ficou passado o tempo vê que é só besteira Só casar não pode ver uma vida inteira O amor pode dar certo tem que querer bem Quem casa cedo fica separado Devia ser processado Casar antes dos 40 Eu paquero namoro sem compromisso Casamento é um risco e eu não quero me arriscar Quem casa cedo fica separado Devia ser processado Casar antes dos 40 Eu paquero namoro sem compromisso Casamento é um risco e eu não quero me arriscar Quem casa cedo fica separado Devia ser processado Casar antes dos 40 Eu paquero namoro sem compromisso Casamento é um risco e eu não quero me arriscar Quem casa cedo fica separado Devia ser processado Casar antes dos 40 Eu paquero namoro sem compromisso Casamento é um risco e eu não quero me arriscar Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, 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 amor, meu bem Você errou mais do que eu Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça mestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça mestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Se você me deixar, vou morrer de paixão Vai doer demais no peito, vai sofrer meu coração Não vou conseguir te esquecer, vai ser grande a emoção Coração apaixonado, quer sair da solidão Sempre querendo o carinho, o toque da tua mão No meu ouvido bem baixinho, sussurrando de emoção Foi loucura te amar, foi loucura te querer Foi loucura me entregar inteiro pra você Como pode esquecer do nosso amor? Como pode esquecer tão fácil assim? De mim, me ensine por favor O que fez seu coração pra esquecer de mim Como pode esquecer do nosso amor? Do amor Como pode esquecer tão fácil assim? De mim, me ensine por favor O que fez seu coração pra esquecer de mim Se você me deixar, vou morrer de paixão Vai doer demais no peito, vai sofrer meu coração Não vou conseguir te esquecer, vai ser grande a emoção Coração apaixonado, quer sair da solidão Sempre querendo o carinho, o toque da tua mão No meu ouvido bem baixinho, sussurrando de emoção Foi loucura te amar, foi loucura te querer Foi loucura me entregar inteiro pra você Como pode esquecer do nosso amor? Amor Como pode esquecer tão fácil assim? De mim, me ensine por favor O que fez seu coração pra esquecer de mim Como pode esquecer do nosso amor? Amor Como pode esquecer tão fácil assim? De mim, me ensine por favor O que fez seu coração pra esquecer de mim Como pode esquecer de mim Como pode esquecer tão fácil assim? De mim, me ensine por favor O que fez seu coração pra esquecer de mim O que fez seu coração pra esquecer de mim Como pode esquecer de mim Como pode esquecer de mim Se inscreva no canal E hoje eu resolvi falar O tempo tá passando e de uma vez preciso te contar Me escute aí Quero ver sua reação E depois que saber de tudo como está seu coração E eu preciso saber E eu quero te dizer Que eu amo você E apesar de tudo nunca vou te esquecer Sou feliz demais por você desistir E quando precisar sempre vou estar aqui Segure a minha mão E eu vou te provar Que esse amor nunca vai acabar Amor verdadeiro Não é passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Música E hoje eu resolvi falar O tempo tá passando e de uma vez preciso te contar Me escute aí Quero ver sua reação E depois que saber de tudo como está seu coração E eu preciso saber E eu quero te dizer Que eu amo você Que eu amo você E apesar de tudo nunca vou te esquecer Sou feliz demais por você desistir E quando precisar sempre vou estar aqui Segure a minha mão E eu vou te provar Que esse amor nunca vai acabar Amor verdadeiro Amor verdadeiro Não é passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Eu quero te dizer Que eu amo você E apesar de tudo nunca vou te esquecer Sou feliz demais por você desistir E quando precisar sempre vou estar aqui Segure a minha mão E eu vou te provar Que esse amor nunca vai acabar Amor verdadeiro Não é passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Segue a minha mão Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quando grava e toca, sobe poeira do chão Quando grava e toca, sobe poeira do chão Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança forro à vontade A festa começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Tum, 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 tum do meu sonzão Quando grava e toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando grava e toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando grava e toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando grava e toca, sobe poeira do chão Tchau, tchau.